Olá meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Ronaldo Oliveira e sejam bem-vindos ao meu canal Ronaldo242 Quanto será que está custando as motos 2024 lá da dona Yamaha? Fiz aquela pequena pesquisa e descobri os valores para vocês O valor sugerido da FIB e é claro, a vista Então para vocês conhecerem os valores, assista esse vídeo até o final Deixa aquele like e sem mais enrolação, vamos ver o vídeo Antes de iniciar esse vídeo, gente, manda um alô para a minha amiga Grazi que sumiu Alô Grazi, dá sinal de vida minha amiga, cadê você? Será que a Grazi ganhou a mega da virada, hein? Não, gente, é sério, a Grazi é uma pessoa super gente boa, super sangue boa E sumiu, alguma coisa aconteceu, né? Dá sinal de vida aí minha amiga Pelo menos para dizer que está bem, né? Está bem de saúde, a gente não se preocupar E também, deixar outro recado, gente, os valores à vista são na loja Roma Motos Lá no estado de Minas, eu vou deixar o site deles aí para vocês, tá ok, gente? Vamos lá, vamos começar pela Fluor 125 Gente, eu achei que seria mais barata a Fluor, mas é até que bem carinha Ela tem o valor sugerido de R$14.990 Valor da FIB R$16.337 E o valor à vista é R$16.990 Em seguida tem a Factor 125 Tem o valor sugerido de R$15.990 Valor da FIB R$16.174 Infelizmente ela não tem lá no estoque da Roma, viu gente? Não tem o valor dela à vista Na sequência temos a Neo 125 Que é a mais barata da Yamaha, gente Ela tem o valor sugerido de R$12.490 Valor da FIB R$13.745 E o valor à vista R$14.990 Ou R$15.000, né gente? Mesmo assim é barato, mas é caro, hein? Temos na sequência a Factor 150 Valor sugerido R$16.090 Valor da FIB R$17.224 E o valor à vista R$17.990 R$18.000, hein? Carinho! Depois temos a FIB R$150 Valor sugerido R$17.190 Valor da FIB R$17.850 E o valor à vista R$18.990 Pessoal, lembrando que esses valores são agora No mês de Fevereiro de 2024, viu gente? Se você estiver vendo mais para frente Esses são os valores nesse mês Já finalzinho do mês de Fevereiro Lembrando que a FIB também é Fevereiro Nos modelos 2024, tá ok, gente? Mas e aí, tá curtindo o vídeo? Aproveita, gente Deixa aquele like E se inscreve no nosso canal Toda semana tem vídeos novos para vocês Vídeos novos todas Segundas, quartas, sextas Vídeos curtos aos sábados e domingos E me segue lá no Instagram No arroba Ronaldo Oliveira 242 E independente da moto que você for comprar Faz o seguro, gente Que é muito importante E principalmente moto nova Por esse valor Então aproveita Faz o seguro Entre contato aí com minha amiga Gisele Oliveira Ela vai fazer a cotação E lhe oferecer sempre a melhor opção Tá ok, pessoal? Perde tempo Entre contato aí com minha amiga Gisele Oliveira Na sequência temos a Cross 650 Que tem o valor sugerido de R$ 20.190 O valor da FIP R$ 21.826 O valor à vista R$ 21.990 Depois a Cross 150 na versão Z Tem o valor sugerido de R$ 20.390 O valor da FIP R$ 21.856 E o valor à vista R$ 22.290 Agora tem a NMAX 160 Valor sugerido R$ 20.990 Valor da FIP R$ 21.310 E o valor à vista R$ 23.990 Carinha, hein, gente? Fala da FZ15 Já tinha esquecido dela, né, gente? O valor sugerido R$ 19.190 Valor da FIP R$ 20.432 E o valor à vista R$ 21.990 A R15, gente Ela é um caso bem especial Essa R15 da Yamaha Ela tem o valor sugerido de R$ 20.590 Valor da FIP R$ 21.690 Só que, gente Por que a R15 é um caso especial? Poucas lojas da Yamaha Tem ela realmente na loja Não sei porquê É tipo aquele negócio da Honda Dream, né? Acho que ela deve ser uma categoria especial Dentro da Yamaha E o fato é que poucas lojas têm Realmente a R15 no estoque Ou disponível, né? No caso dessa loja também Não tinha R15 Eu entrei em contato Através do Instagram De uma das lojas da Yamaha O rapaz passou o preço de R$ 22.000 E um pouquinho, viu, gente? É até bem carinha, hein? Para uma R$ 150.000 É carinha Agora temos A MT-03 Tem o valor sugerido de R$ 32.090 Valor da FIP R$ 34.275 E o valor à vista R$ 34.990 Agora, gente Voltando aqui Rapidinho É meio estranho, né? A MT-03 Que é uma moto De dois cilindros Refrigeração líquida Uma moto muito boa Muito potente E a nova Saara Na versão mais completa Também O mesmo valor, hein? Aqui fica aquela pergunta Qual você escolheria? Saara ou MT-03? Comenta aí a opinião de vocês Trazer polêmica Vamos trazer polêmica, né? Agora A MT-07 Que tem o valor sugerido De R$ 47.990 Valor à vista O valor da FIP R$ 50.492 Eu estive falando recentemente Com o revendedor da Yamaha E o valor é esse mesmo, gente R$ 50.000 e pouquinho Ih, gente É muito caro Mas em compensação É uma moto muito bonita Agora temos O meu sonho de consumo MT-09 Que tem o valor sugerido De R$ 60.890 Valor da FIP R$ 64.008 E o valor à vista R$ 67.990 Cara, hein? Falar da R3 A esportiva da Yamaha Que tem o valor sugerido De R$ 33.590 Valor da FIP R$ 35.355 E é o mesmo caso da R15 Não tem lá o valor, viu, gente? Uma das maiores motos da Yamaha É a 3C900 GT Que tem o valor sugerido De R$ 68.590 Valor da FIP R$ 71.314 E o valor é de R$ 74.990 R$ 75.000, hein? Cara demais E, gente Já ia esquecendo De falar delas, né? Deixar a melhor Por último, né? Que é a FZ25 Que tem o valor sugerido De R$ 22.790 Valor da FIP R$ 24.560 E o valor à vista R$ 26.490 Carinho, hein? Tá cara A Lander 250 Que tem o valor sugerido De R$ 25.790 Valor da FIP R$ 27.749 E o valor à vista R$ 29.990 Mas comenta aí Qual a opinião de vocês Vocês acham que esses valores Estão justos? Podia dar uma melhorada Realmente, né? Mas eu acho que Os valores realmente Estão muito elevados, né? Pessoal, mais uma vez Muito obrigado por me assistir Até agora Tchau, tchau Tchau